Paixão Torcer pelo coxa é um pouco difícil de explicar Torcida E eu faço parte dessa torcida que se orgulha em dizer Ó meu verdão, amo você História É tradição, é raça A gente não veste só a camisa A gente veste a alma E lutamos até o fim Domingo, uma vitória que pode marcar a história de uma temporada Vamos juntos aqui na RPC